Olá, boa tarde. Nosso Vida Saúde está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre a causa, os sintomas e o diagnóstico da cardiopatia congênita. Aqui com a doutora Patrícia Lopes, que é cardiopediatra. Boa tarde, obrigado pelo seu retorno aqui no nosso programa. Boa tarde, eu que agradeço. Então, já explica para a gente, né? O que é a cardiopatia congênita, doutora? Bom, a cardiopatia congênita nada mais é que uma alteração na formação e na função do coração, né? O coração, ele é formado por volta da oitava semana de gestação. Então, neste período, há essa alteração no formato, na anatomia cardíaca. E quais são aí as causas das cardiopatias congênitas? É, as causas, na verdade, elas são multifatoriais, né? Tem a herança genética, tem o uso de drogas e álcool durante a gestação, doenças como rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus. Todas essas doenças são fatores de risco para que a criança possa ter a cardiopatia congênita. E como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico, né? Das cardiopatias congênitas é feito através de um exame de pré-natal, né? É um ultrassom do coração que chama-se ecofetal ou ecocardiograma fetal. Ele é feito, né? Em pré-natal e ele é feito por volta de 24 a 28 semanas de gestação. Ou seja, são exames específicos para fazer esse diagnóstico. Sim, são exames específicos. Hoje, o ecofetal, que é um exame tão importante, ele já é feito de rotina, né? Nos pré-natais. Por quê? Porque hoje a gente sabe que 90% dos bebês que nascem com problemas cardíacos vem de mães que não têm nenhum fator de risco. Ou seja, aquelas mães que têm um pré-natal tranquilo, aquelas mães abaixo de 35 semanas, que não fumam, não fazem uso de nenhum medicamento diferente, que não tiveram nenhuma doença no pré-natal. Então, por isso que esse exame é tão importante, né? Para fazer o diagnóstico precoce. Agora, precisa de um tratamento mais detalhado, né? Uma cirurgia nos primeiros meses de vida do bebê? Depende, né? Depende da cardiopatia congênita, né? Hoje, nós temos inúmeras doenças que são classificadas como cardiopatia congênita. E por que é importante a gente fazer o diagnóstico precoce? Por que? Para não atrasar esse tratamento, né? Porque a maioria das cardiopatias congênitas, quando elas são diagnosticadas ainda no pré-natal, a gente pode preparar essa criança para nascer num lugar específico, se caso precisar de fazer cirurgia. Tem alguns tratamentos que podem serem feitos ainda intraútero. E tem outras doenças que a gente só vai acompanhar durante o nascimento e pós-nascimento desse bebê. Agora, quais são aí os sintomas? O que as mães precisam ficar atentas? É muito importante saber os sintomas nos bebês, como, por exemplo, a dificuldade para mamar, uma irritabilidade, uma pele mais arrocheada, principalmente nos dedos, nos lábios, aquelas crianças que cansam para fazer alguma atividade física, o baixo ganho de peso, dor torácica. Esses são os principais sintomas. Agora, se uma mãe teve um filho com a cardiopatia, ela tem chance de ter outro também com o mesmo problema? Essas chances aumentam? É. Hoje, a incidência da cardiopatia congênita é um nascimento para cada 100 nascidos vivos, né? Um a cada 100 vai ter o diagnóstico de cardiopatia congênita. Quando a mãe tem um filho já com a cardiopatia congênita, a chance dela ter um segundo filho com o problema, ele pode dobrar ou ser até 4 vezes maior. Então, a chance aumenta, sim. E sobre a questão das crianças com a síndrome de Dow, elas têm 50% de chance de ter a questão? É. Todos os bebês com síndrome de Dow, né? Mais ou menos 50% dessas crianças, elas vão ter alguma cardiopatia congênita. Por isso que bebês com síndrome de Dow, não só a síndrome de Dow, mas as cromossomopatias no geral, elas precisam também ser investigadas e fazerem uns exames específicos para estarem fazendo o diagnóstico, né? De alguma cardiopatia. Como é que funciona o tratamento, doutora? Dependendo da cardiopatia congênita, tem muitos que se resolvem no primeiro ano de vida, espontaneamente, né? Outras cardiopatias mais graves, o tratamento, ele é cirúrgico, né? Hoje se faz várias cirurgias paliativas e também tem o tratamento medicamentoso. Então, vai depender da doença específica. Por isso que é importante fazer o diagnóstico da doença para fazer o tratamento correto. Agora, qual que é a expectativa de vida para o bebê que tem aí a cardiopatia congênita? Ó, dependendo, né, da cardiopatia congênita, a maioria desses bebês, eles vivem normalmente, né? São crianças que, numa grande maioria, né, elas podem ter essa cura espontânea já no primeiro ano de vida, vivem normal. E outras crianças também não têm restrição nenhuma, né? Desde que façam um acompanhamento correto. Inclusive, no dia 12 de junho é o dia da consciência, né? Existe alguma campanha a respeito dessa questão? É, 12 de junho, né, comemora-se, né, a conscientização da cardiopatia congênita e a importância desse diagnóstico precoce. Porque quando a gente faz um diagnóstico precoce, a chance da sobrevida, a chance dessa criança sobreviver, ela é muito maior. Ok, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente continua com o nosso programa. Não saia daí. Já estamos de volta com o nosso programa Vida Saúde. Hoje recebendo a cardiopediatra, a doutora Patrícia Lopes, que está aqui no nosso estúdio. E a gente continua tirando as dúvidas, né, a respeito da cardiopatia congênita. Doutora, quais são os dados aqui em Montes Claros, na região do Norte de Minas e também no Brasil, sobre essa doença? Segundo a Organização Mundial de Saúde, né, cerca de 130 milhões de crianças nascem com alguma cardiopatia congênita. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, temos registrados 29 mil casos de cardiopatias congênitas por ano. Dessas crianças, 6% morrem até o primeiro ano de vida. Então, a cardiopatia congênita, ela é a terceira principal causa de óbito no período neonatal. E, infelizmente, as causas não são evitáveis, né. Por isso que é importante o diagnóstico precoce. Podemos afirmar aí que existe cura para a cardiopatia congênita? Sim, existe cura, sim. Dependendo da cardiopatia congênita, essa criança, ela é curada. Então, você falou no início do programa sobre a respeito do tratamento. Explica um pouquinho mais pra gente. É, dependendo da cardiopatia congênita, né, as doenças graves, vamos dizer, elas precisam de um tratamento cirúrgico. Já na primeira semana de vida, nos primeiros dias de vida. Por isso que é importante fazer esse diagnóstico ainda intraútero, para que essa criança nasça num lugar que tenha possibilidade de fazer o tratamento cirúrgico. Agora, existe alguma forma de prevenção para que as mães não tenham o bebê com a cardiopatia? É, como eu falei, infelizmente não existe, né, é uma causa que não é evitável. Não é evitável. Então, o que eu aconselho às mães é fazer um pré-natal bem feito, é fazer o eco fetal de rotina para toda gestante, para rastrear o diagnóstico de cardiopatias congênitas. Porque o diagnóstico precoce salva a vida dessas crianças. Portanto, os exames são fundamentais para detectar a doença. Sim. Hoje, né, temos o eco fetal. É um exame como se fosse um ultrassom. Ele é feito entre 24 e 28 semanas de gestação. E ele é capaz de detectar até 98% das cardiopatias congênitas. Então, esse é um exame muito importante, né, no pré-natal. Outro exame também que é, né, para rastrear as cardiopatias congênitas é o teste do coraçãozinho. que ele é feito nas maternidades, né, após 24 horas de vida, que as crianças, né, que esses bebês precisam também fazer para rastrear se tem algum problema cardíaco ou não. Lembrando, né, que os atendimentos são realizados aqui na cidade, de Montesclás, no Hospital Universitário. Sim, no Hospital Universitário, né, é realizado pelo SUS, sem custo nenhum. Ok. Agora, mito ou verdade? Crianças com síndrome de Down tem mais chances de terem problemas cardíacos? É, hoje a gente sabe que 50% das crianças com síndrome de Down, elas têm algum tipo de cardiopatia congênita. Então, todas as mães, né, que já têm os bebês com a síndrome de Down ou com suspeita de síndrome de Down, precisa fazer um ecocardiograma para rastrear a cardiopatia congênita. Agora, o parto de um bebê cardiopata, tem alguma característica especial? É, é... Na verdade, não tem nenhuma característica especial, só que esse parto, ele deve ser programado, né, ele deve ser feito no lugar que essa criança tenha a possibilidade de fazer um tratamento cirúrgico. A via de parto, que muitas mães, né, tenham dúvidas, Ah, pode nascer normal, pode ser cesário. Dependendo da cardiopatia congênita, pode ser um parto normal, sem problema nenhum. Agora, sobre a vida, né, a qualidade de vida das crianças cardiopatas. É, dependendo, né, da cardiopatia congênita, essas crianças vivem normalmente, sem nenhuma restrição. Eu vou dar um exemplo aqui de uma criança que foi cardiopata. Eu, sou, tive o diagnóstico de cardiopatia congênita na infância. E hoje eu tenho uma vida normal, não tomo nenhuma medicação, faço atividade física e fui totalmente curada. Ok. Agora, o que é o sopro, doutora? É a mesma coisa? Não, o sopro, na verdade, é um barulho que a gente ouve quando a gente está examinando a criança. Existem os sopros inocentes, que são aqueles sopros benignos, que quase 80% das crianças podem ter. É um sopro, geralmente, que some quando essa criança vai crescendo. É muito tranquilo. E não é a mesma coisa que a cardiopatia congênita. Existem sopros malignos ou sopros que levam essa criança a gente suspeitar da cardiopatia congênita. Então, quando uma mãe fala Ah, meu filho tem sopro, meu filho tem problema no coração. Isso não é a mesma coisa. Sopro não é sinônimo de cardiopatia congênita. Agora, as mães devem se preocupar quando o filho tem sopro no coração? O que deve ser feito é fazer um exame, um ecocardiograma, que é um ultrassom do coração. É um exame simples também, rápido, indolor, para tirar a dúvida se realmente esse sopro é um sopro benigno ou se é um sopro secundário a alguma doença cardíaca. Nosso programa já está finalizando, mas deixa aí um recado para as mães que têm os filhos com a cardiopatia congênita. O recado que eu tenho para as mães é que façam um tratamento adequado. Não deixem de fazer o eco fetal, toda gestante, porque o diagnóstico da cardiopatia congênita, o diagnóstico precoce, ele salva vidas. Então, não deixem de fazer os exames e não deixem de fazer um pré-natal bem feito. Recebemos aqui no nosso estúdio a Patrícia Lopes, cardiopediatra, que a gente agradece a sua participação aqui. Volte mais vezes. Obrigada. Obrigado, você telespectador, que sempre acompanha o nosso programa e até a próxima.